Raquel Xerazade é expulsa de A Fazenda 15 A jornalista Raquel Xerazade foi expulsa de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19 de outubro. A P.O.A. se envolveu em uma grande confusão com a Fazendeira da Semana, Jenny Miranda, e acabou burlando uma das regras do reality show. Segundo apontaram internautas, durante uma discussão com Jenny, Raquel teria tentado se defender e acabou machucando o rosto da P.O.A. Xerazade foi chamada pela produção do programa e não retornou mais à sede de A Fazenda 15. Após alguns minutos, todos os peões foram chamados para a sala e o anúncio foi dado. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Raquel está fora do jogo. A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje, dizia o texto mostrado na TV para os participantes.